Cê tá bom? Cês tão bem? Oi, pinguim! Como que cês tão? Cês tá bom? Tá bem, tá bem, tá bem. Hoje eu tô abrindo a live mais cedo. Ah, que modelo que é. Pelo seguinte, gente, vamos lá. Quanto mais gente a gente conseguir hoje, eu queria conseguir bastante gente hoje de view, mas, assim, o que a gente conseguir já tá ótimo. Porque uma amiga minha vai voltar a fazer... Vai voltar a fazer live hoje. E hoje a live vai durar... Como eu tô de férias e tal, eu não tenho preocupação em fazer lives tão grande, tá? Vou ter tempo. E uma amiga minha vai voltar a fazer live hoje, às 19h. Então eu queria juntar uma galera e mandar lá pra ela. Aí, justamente, cês lembram da caldeirão que eu falei? Que a live de DVD dela é interativa? Que você consegue resgatar pra derrubar killers, você consegue resgatar pra usar lanterna, essas coisas e tal, tal. Ela vai voltar a fazer live hoje. Então eu quero estimular ela a voltar a fazer mais lives sempre que possível. Conforme o trabalho. Então, pra isso, eu queria juntar uma galera legal pra mandar pra lá, hoje. Então, quem a gente conseguir já tá ótimo. Lurk, essas coisas e tal. Tá bom? Então, quem quiser ir, será super... Bem-vindo. Então, bora de Core Keeper? E bora conversando como que tá o dia de vocês. Como que tá... Sabado, sabado, feriado para alguns, né? Se eu não me engano. Como que tá pra vocês? Eu tô indo lá recuperar minhas coisas, porque... Eu tinha recuperado minhas coisas, só que eu morri de novo na volta. Então eu vou ter que ir lá recuperar minhas coisas. Vamos formar de novo. E dessa vez a gente vai matar a desgraça do boss, tá? Dessa vez a gente vai matar o... O... Ra-A-Khan. Ra-A-Khan. Então... Super importante hoje, tá bom? Hoje a gente mata o Ra. Exclamação Natal pra quem ainda não participou. Seja avisar os amigos de vocês que tá tendo o sorteio. Talvez, gente, ó. Falei que o sorteio vai ser dia 20, tá? No máximo, no máximo. Eu vou deixar o sorteio dia 23, tá bom? Não sei. Ou eu faço dia 20? Não sei. Porque, assim, esses três sorteios... Não vai precisar... Os quatro sorteios não vai precisar estar na live no momento, tá? Então, assim, não é uma preocupação. Mas eu vou fazer. Vou deixar tudo gravadinho. De eu ir registrando o nome de todo mundo. Eu vou colocar o nome de todo mundo ao vivo na live. Eu vou tirar... Eu vou desmontar a árvore bolinha por bolinha. Depois eu remonto a árvore de novo. Mas eu vou tirar bolinha por bolinha. Vou mostrando aqui. Vou digitando. E vou colocando o nome de vocês, tá? Vai ser um processinho demorado, vai? Mas ainda é... Um processo que eu acho correto em fazer. Deixa eu botar um pouco de água aqui. Eu tô meio zoado hoje. Só me traga a flor... Vocês já ouviram? Ó. Essa daqui... Não sei se vocês ouviram no início da live. Se vocês já ouviram no início. Mas esse... É o remix... É o remix de Bleia lotada. Inteiro. As irmãs sonhando, dando uma sapateada. Fizeram o remix. Pegaram essa parte que ele fez. E fizeram o remix. E fizeram o remix inteiro da música. É lá por fora é santa, mas por dentro é desviada. Tendo, dando uma sapateada. Assim, não tem letra. Mas fizeram o remix e ficou muito bom. Eu acho que ficou muito bom, tá? Ficou é lá por fora é santa, mas por dentro é desviada. É lá por fora é santa. É lá por fora é santa. Não tem letra, mas por dentro é desviada. É lá por fora é santa. Não tem letra na vida. É. Essa é a versão de Bleia lotada. Vou botar de ouvir essa música aqui. Aí sim. Curtiu? Eu acho que eu não matei o boss por causa disso ontem. A gente não tinha música de boss ontem. Por causa disso que eu morri. Nossa, tô gritando direto. Tô amando isso. Eu queria que eu ficasse o boss assim inteiro, gritando. Eu tenho que ir atrás de uma arma a distância melhor. Eu acho que o que falta pra mim talvez é um pouco mais de dano de uma arma a distância. Ou uma poção de cura mais forte também. Eu acho que o que é um pouco mais de dano de uma arma a distância. Eu acho que o que é um pouco mais de dano de uma caça. Eu vou aproveitar que eu tô aqui, já vamos roubar essa decoração? Bora Vamos roubar a decoração Posso quebrar isso? O que será que eu tenho que fazer nesse vulcãozinho aqui? Eu queria tentar roubar esse vulcãozinho Acho que a Ju falou também que queria roubar O que é que eu tenho que fazer nesse vulcãozinho? O que é que eu tenho que fazer nesse vulcãozinho? Como você tá bem? Como você tá? Olha outra lança Galvino do rock? O que é que eu tenho que fazer nesse vulcãozinho? Sim, se você não tá bem claro que importa Se você quiser conversar pode me chamar no privado depois Nem hesita, pode chamar real Deixa eu levar um pouco disso daqui aqui Porque isso daqui dá pra fazer farm Eu tenho que quebrar uma área gigante pra fazer minha farm lá Minhas farms E pode falar, tá? Qualquer hora Me chama no Discord Se quiser me chamar no Insta Se me adicionar no Insta No Twitter Onde eu consegui ver Eu vou lá e te respondo Ai Porra Tá vendo que eu tô pegando item não? Filho do Demônio Calma também Vai morrer Agora Agora Ainda mais que eu tô de recesso Consegui responder melhor, sabe? Ah Mas Às vezes A gente não precisa passar por algumas coisas sozinhos Tendo alguém junto Alguém pra conversar Desabafar Desabafar É bom também Então Se precisar Peraí que eu me perdi Meu caminho de volta pra casa Eu tava meio corrido Um tempo atrás Não conseguia parar Mas você não incomoda Não pense nisso Como se você incomodasse Não incomoda Bate É só bater Por que não bate? Aí dropou mais uma doguinha Que eu não preciso dela no momento Isso daqui são coisas que eu vou ter que pegar depois Caraca, tem coisa aqui que Acho que eu não precisava ter agora Essa frase é boa em outros momentos também Bate É só bater Por que que eu não bate? Deixa abaixo Deixa abaixo Que isso? Eu tenho apenas 6 anos Credo Que delícia Deixa eu voltar Nessa playlist aqui Pronto Credo Que delícia Não é? Abra cadabra Não é? O pinguim tem apenas 6 anos O pinguim não pode ouvir essas coisas Nossa Ela tá no meu caminho Vem cá A meia-noite Dessa magia Ai ai Vambora, vambora, vambora. E acho que não era aqui, né? Galvez, sua net está melhor agora? Tá, está bem melhor. Eu tive... Um total de zero problemas com a internet nova. Tipo, né? Caiu a luz, machucou. É lindo. Está bem melhor, bem melhor, bem melhor. Pinguim, você dá esse nome melhor pra mim, por gentileza? Pessoal seguir, conhecer. Vamos lá, vim, chata aqui. Ah, que bom, então. Ah, muito bonitinho esse monte. Nossa! Nem fala. Ontem eu cheguei em casa, minha mãe disse que tinha dado um estouro no meu quarto e tinha caído o disjuntor, todas as tomadas e tal. Eu fiquei pronto. Meu PC foi de bala. Coitado. Se meu PC tivesse ido de bala, ia estar surtando. Aí, por enquanto, não caiu mais nada de energia e tal. Quase perdi uma partida em ranking. Acontece. Ah. Eu não sei. Tá. A mina disse que eu tenho que achar os locais aqui. Aqueles estabilizadores, fuzil, 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 fuzil. Eu uso uma régua que tem fusível. Só que assim, tem um negócio que os PC novos, você não pode usar estabilizador. Pelo menos no contrato da fonte, no contrato do PC, tá dizendo que se der algum problema e você tiver um estabilizador, eles não fazem a troca. porque essas fontes novas e tal, tem um tempo já isso, não... Elas não precisam mais estabilizador, né? Uma coisa interessante que eu queria ter era um no break. Só que, né? Eu ainda não vi sobre, mas também no break eles também não se responsabilizam se as coisas tiverem ligado em no break estabilizador. Estourar de Rita com Amélie E meu senso crítico Me ver de longe e torno ingressor Então... Aí o meu PC tá ligado só direto em um... em uma régua. Porque eu preciso de uma régua pra eu conseguir ligar tudo ao mesmo tempo aqui. Três dias sem jogar Don't Irei voltar hoje Eu também vou tentar voltar Blueprint do óculos Tempestade. Você sabe como... Antigamente era duas Blueprint que pegava, tá, pinguim? Agora é uma só. Você pesca só uma que outra você aprende a fazer na máquina de ciência. O pré-óculos pra fazer o coisa, tá? Porque quando eu comecei esse mundo que a gente tá eu passei quase um verão inteiro pescando. Eu não vejo a Blueprint, não vejo a Blueprint. Aí alguém chegou na live assim Você não viu que mudou? Aí eu não. Eu não vi o que tinha mudado. Fiz isso adiantado. Ah, que bom. Olha como ele é. Ele já deixou adiantado. Que menino inteligente. Vamos lá. Eu preciso de mais cristais. Eu vou dar uma farmada em cristal. Eu tenho uma lança dessa? Aonde que eu tenho uma lança dessa? Aqui. Eu acho que eu posso quebrar essa. Obrigado pro futebol. Ah, Leuris. Essa é a música da Leuris, né? Não, 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 não. Talvez eu troque essa área de plantação aqui pra cá. Aí aqui eu faço uma área gigante de plantação, né? Vamos ver. Bora dar uma explorada nos lugares? Temos que explorar alguns lugares. Na verdade, peraí. Bora ver como que tá os meus minérios. Se eu não engano, meu ouro já acabou. Temos umas coisas do evento de Natal pra farmar. E a gente vai fazer a área de Natal também. Tem a área do Don't Starve pra fazer, né? A área de Natal Don't Starve pra gente fazer. Rapariga, sim, sou solteira, sim, mas tem algo que eu não sou. Aí, ó. Aí, ó. Acho que a gente tem ouro suficiente pra um bom tempo, né? Eu já vou roubar essa ponte daqui também. Ponte de pedra. Porque ponte de pedra é bonito. Ponte de pedra são bonitas. olhando nossas fotos no passado o perigo. Ah lá, o pinguim abrindo o Don't Starve Together. E não tem violão na nossa. Corre, família. Corre por quê, menino? Tô falando só que eu ia ser abrindo o jogo. Pareceu na Steam aqui, ó. Pinguim abrindo o Don't Starve Together. Cara, é muito bom ver o pessoal jogando o Don't Starve e falar aqui, tipo, aprendendo que tá gostando. Ainda mais por eu ter influenciado. É muito bom. Você me deixa ser engraçado. E eu pretendo voltar com o Mine, hein? Eu acho que antes do final do ano a gente joga o Minezinho ainda, tá? eu vou botar ele para atualizar. Me dá cristal, 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 cristal. Ah, um cristal. Preciso de 20. Mine, yes! Eu queria achar ou as partes da espada ou do arco. só que para matar o o besourão lá eu vou precisar do arco. Só que pelo visto as partes do arco é muito difícil de achar. Me dropa o gorro? Não, ele não me dropou o gorro. Eu quero dropar o gorro desses bichinhos. Tá, bora para lá que a gente tem uma área de ferro para cá e lá na praia ver também se como está o nosso minério para ver se muda o de lugar daquele minério roxo lá. Se para meus minérios da galáxia também já deve ter acabado meu minério da galáxia lá. Eu tenho que trazer outros jogos fazer evento de natal tem evento de natal da Apex tem evento de natal do DBD DBD está com evento de natal viu? Preciso logo criar meu filho para ter up de vida aonde isso não don't ó filho você tá aaa o rei mermi entendi entendi não é difícil pinguim o bífalo você sabe como você pega o pelo do bífalo sem ele te atacar sem você precisar matar um bífalo ah tô usando isso isso mas tem que ser à noite tá se tu fizer isso de dia ele te ataca ou você faz isso usando o chapéu de bífalo né mas pra ter chapéu de bífalo você precisa dropar um chifre e matar o bífalo né não te fechou ó que legal acontece você não vê o meu fechando na hora que tava abrindo o mapa o meu acontece isso às vezes às vezes não quase toda vez tava acontecendo o porquê eu não sei já tentei falar com a clay o jogo da clay que eu queria jogar também em live mas eu não sei se o pessoal ia curtir é oxenor included oni só que eu sou burro pra jogar oni eu ao menos acho que eu sou burro pra jogar oni é um jogo que precisa de conhecer as coisas saber algumas coisas e tal esse é meio burro mas sei lá achei confuso então eu não achei ele confuso achei ele complexo eu achei ele um pouco complexo é muita coisa pra você ter informação e tal saber ver e tal tenho vontade de comprar tenho tenho vontade tirando essas madeiras que geralmente ficam no caminho pra toda vez que eu vim aqui não ficar gasgando nelas eu vim de calcinha pra te seduzir e cadê você que não está aqui? eu ia cantar uma versão zoada mas deixa quieto deixa abaixo deixa abaixo já acabou o minério daqui eu vou recolocar isso daqui em outro lugar eu vim de calcinha Triste, triste com tereza, arrombou as portas do meu, você me deixou triste Para Galvino, para! É de tarde ainda Quase que eu tirei todas as marcações do meu mapa Não, pô, mas aí eu não quero música triste, não, pô Você me... E não é do jeito que a gente gosta O filho não aqueceu Você me falou? E depois virou as costas, virou as costas. Não, tá certo. Oi, Ítalo. Como você tá, Ítalo? Você tá bem? Como estão as coisas, Ítalo? Você tá bem? 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 Ótimo! Tava muito sentimental de manhã, eu tô bem. Melhorando... Que bom que você tá o melhor amigo de coração. E como que tá as coisas? Aconteceu alguma coisa pra você estar sentimental? Se quiser falar, fica à vontade. Ah, eu tô bem. Tô feliz. Daqui a pouco a gente tá comemorando um ano de live. Logo, logo a gente também tem sorteio de Natal. Então, né? Tô bem. As coisas estão indo bem. Tô de recesso. Tô de recesso. Um dos motivos de eu estar mais alegre é que, né? Tô de recesso. Acho que aqui tá bom. Acho que não preciso botar nesse canto aqui. Que daí aqui fica produzindo já. Aí tamo aqui no Car Keeper. Também. Outro joguinho maravilhoso. Hum... deixa só daqui aqui por enquanto. Vou botar correndo. Acho que é porque eu crio muita expectativa com as pessoas. E gasto muitas energia com quem não deveria. Ah, eu te entendo um pouco nisso. Apesar de que eu acho que ultimamente eu tava faltando um pouco isso. Mas... Coisas que... Acho que acontece também. Tentando melhorar sempre, né? Vai streamar tarde e noite? Não. Hoje... Hoje eu vou tentar fazer menino. Nem parece que já vai fazer um ano de live, né? Ó... Não querendo... Não tô querendo pedir sub pra ti nem nada. Mas você tá sabendo do nosso sorteio de Natal? Como que ele vai funcionar? Só que como tu sempre esteve aqui e tal... Eu vi você comentando no Insta. Ah... Não cheguei a ver exatamente. Dando um sub, 100 bits ou donate de 7 reais. Você entra na árvore de Natal. Aí o pessoal que estiver na árvore de Natal vai concorrer a 3 gift card de 30 reais. E... A esse mouse aqui, ó. Pera aí. Vai concorrer a esse mouse aqui, ó. Vem a propaganda? Eu espero. Só tô ouvindo o mouse. Sustou, pinguim? Sustou com a transição de novo? Só pra saber se você tá acordado. Só pra saber se você tá acordado. Só pra saber se você tá acordado. Quem tiver na árvore vai concorrer a esse mouse aqui, ó. E... 3 gift card de 30 reais. E agora eu mudei minha transição Tô mudando tudo Eu só tenho que mexer No volume da transição Só isso que eu tenho que mexer Então é tipo, aí dando um sub 100 bits a coisa, você tem chance de ganhar Mouse Gamer e ainda concorre a 100 reais Em prêmios Ainda Acho que vai ser 3 significados de 30, quase 100 reais Se eu ganhar algo, eu quero um prêmio de você me chamar Pra comer sushi Como assim? Chamo Mas esse vai ter que estar pra cá Aí a gente vai comer sushi Aí sem previsão Ou eu vou pra Manaus O pior é que pra ano que vem Eu tô com uma vontade Eu vou me organizar Eu vou ver quando que vai cair minhas férias Eu vou ver se eu guardo um dinheiro Pra eu viajar pra algum lugar do Brasil Conhecer algum lugar Nem que seja por uns 5 dias Algo assim, sabe? E talvez E talvez não E visitar meus pais também, né? Porque como meus pais Eles estão aqui agora Mas meus pais não moram mais comigo, né? Então... Rui que passagem tá muito caro Tá Mas... Mas... Mas comprando com antecedência Se for toda planejadinha Acho que sai mais baratinho As coisas de viajar Ainda mais eu acho que dentro do próprio Brasil, né? Não sei Minha vontade de conhecer exterior Muita coisa no exterior Mas... Tirar a... Tirar... Passe Tirar o... Como que é o nome? Passaporte? Isso, passaporte É... Mó trabalho E sempre tá dando problema Que falta papel E é caro Eu tenho que tirar meus passaportes Isso... Isso... Eu tenho que fazer um dia Eu tenho que conseguir minério E fazer um portal pra praia Sério? Hum... Vai fazer o que em SP? Ah... Ah, Ítalo Depois eu quero te perguntar umas coisas Eu tenho que conversar contigo Tenho que conversar Perguntar umas coisas Inatentas 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 Eu sou Yag Também Também Eu sempre tô em dúvida Vai pro RJ? Você tá de boy ainda? Ou... Ou então... Tá namorando ainda? Assim? Ele vai junto? Você pergunta só pra eu não dar agarfe De falar besteira, então, né? Não, vai com a família Mas vocês vão viajar pra... Não vai visitar tipo parente, nada Vai viajar pra viajar mesmo Entendi Entendi Então, eu fico... Eu tô sem trabalhar Dia 9 de janeiro eu vou tá trabalhar Do dia 2 ao dia 6 Eu vou tentar fazer... Um subatom Se flopar Aí... Eu faço live grande Só mesmo Mas... Tentar fazer um subatom De um ano, né? Hum... Entendi Entendi É... Daí concilia os dois também, né? Eu vou ver... Eu vou tentar traçar metas pra ano que vem Ainda mais o fator Guardar dinheiro Para conquistar algumas coisas Só que, tipo... Ainda pra ano que vem Depois que eu terminar Não terminar, eu acho Acho que liberando o meu cartão de novo Da cadeira E do coisa Ou se eu conseguir coisa extra Eu vou comprar uma cama De casal Aí eu vou passar em Minas Pra visitar Para eu visitar Alguns amigos Que já que é do lado É... As vezes eu penso em Morar na capital Ir pra São Paulo E morar na capital Só que... As pessoas que eu sou mais próximo É tudo daqui Tipo... Talvez seja necessário Talvez Mas... Não sei Uma hora na vida Tudo muda Tudo passa Então, né? As vezes eu tenho vontade Não sei, né? Já pensou? Um dia tá eu Alanzo... Eu como se fosse Um Alanzoca da vida Um streamer importante Indo nas coisas Assim Ia ser... Ia ser babado Ia ser... Bábado Eu acredito, amigo É um sonhozinho, né? Mas... Não sei Não sei Mas eu não quero largar Minha profissão também Eu quero ver se nessas férias Eu acabo um curso Que eu tô fazendo Dar uma estudada também Tô farmando até essas slimes aqui Porque eu vou pensar de poção Eu acredito Também Acho que dá pra ir Acho que rola Tudo é possível Acho que é só deixar fluir E se divertir com a live Sim Sim, sim, sim Eu tenho que arrumar um negócio Do quem é esse Pokémon Porque o meu Quem é esse Pokémon Eu ia arrumar isso hoje Só que daí, né? Acabei abrindo a live mais cedo Porque a Caldeirão vai fazer live hoje Aí abri live cedo Pra eu tentar conseguir um pessoal legal Pra eu gankar ela Porque ela tá voltando a fazer live E eu quero que ela volte real Fazer live, então, né? Então eu quero dar um gank pra Vamos ver se dá uma Um up Gear Clops ajudou Render várias teias em madeira Ah, que bom Tem que usar ele assim mesmo Terceirização Cinco Cara Eu tenho que ver O que eu vou fazer aqui Pra sobreviver Aqueles caralhos lá Aquele cara lá velhão do caralho Aquele boss Eu preciso matar ele Ah, um cristal aqui Valença Opa Opa Mais uma coroa Pra matar mais um boss De coroa Tem novidade pra Se eu tenho novidade pra contar Assim Acho que tirando as coisas As coisas live Acho que não tem muita coisa não Só o recesso mesmo Acho que eu não tenho nada assim De novo Ah, mas eu acho que tem as coisas Que tu já viu no insta Que eu consegui ajeitar meu setup Mais ou menos Só falta conseguir uma ring light Né? Porque daí eu não uso a luz do quarto Eu começo a usar só a ring light Mas consegui montar o meu setupzinho Tipo Eu tô com o segundo monitor A cadeira Pra conquistar Agora é o final do ano Parcelei algumas vezes Algumas mais Né? Meta Era ter estudo Pra trabalhar em casa E nessa também Quem sabe um dia Trabalhando de fome Ah, sim É, tá tudo indo conforme Ah, você ficou sabendo Que eu consegui Aquele Clay Ambassador Eu tenho o Drop do Don't Starve agora Consegui o Clay Ambassador Então Só que agora Final do ano não vai ter Drop Aí os Drops voltam Ano que vem É, eu tenho parceria Agora com a Clay, né Bem que sou representante do Jogo deles também, do Don't Starve Como a gente também joga bastante Aí o último Drop eu participei Eu vou descer no próximo local ali que dá para descer Ah, o boneca é zica Eu acho que era aqui Será que eu faço já um negócio aqui Para ficar formador? Bora fazer Bora deixar aqui formador Espera aí Tem uns locais que eu tenho que tirar Cadê, cadê, cadê Pra nada vir até ali Isso daqui eu tenho que tirar Esse daqui já morreu Esse daqui já morreu Aqui tá os dois Tipo Aqui morreu Aqui falta Acho que ainda tem um veio de minério Aqui tem outro Aqui eu tenho que ver como estamos De minério E aqui O meu ódio Esse boss Esse boss Tá sendo o meu ódio Esse jogo é tipo Don't Eu acho que é Mas ele, tipo O pessoal compare ele bastante Com o Stardew Valley É como se você Aqui você tá embaixo de uma caverna E você tem que ir matando bosses Para Sair e sobreviver Até onde eu não lembro Olha Tem um veio de cobre aqui do lado também Interessante isso daqui Mas Por enquanto eu vou fechar aqui Ele Você vai sobreviver Você tem que sobreviver E E E E vai matando os bosses Você mata os bosses Para liberar uma área Aí depois você mata mais bosses Para você conseguir os poderes Eu não entendi ainda Como que funciona Essa esteira Esse aqui Gerador aqui Mas eu acho ele bem divertidinho Eu gostei bastante Confesso Aqui Fornalha E agora Os fios Coloca o fio ali Coloca o fio ali Coloca o fio aqui Pronto Estamos produzindo ouro Estamos produzindo ouro aqui Agora Aí agora Quando eu quiser ouro Eu venho aqui É isso Eu acho que ele é uma mistura Tipo Como se você pegasse Minecraft É Stardew Valley E Deixa eu ver O que mais Tinha mais algum jogo Que eu comparava aqui Aí tem um boss Terrária Aqui Acho que Terrária Também Lembra um pouco Terrária Tem algumas mecânicas Do Terrária Aqui Esse é um dos bosses Que tem aqui Ela entrou em rage Gente Gente eu vou pular Desculpa Eu não gosto Dessa música Em Espanhol Só que O drop Desse boss Eu tenho um monte Eu mato mais ele Pra ter baú Mas é mais isso Se chegar Os itens Dele Eu posso Super Tipo Vender Isso A coroa Essa arma aqui Eu vou vender Que eu já tenho uma Mais uma Ali Oi Oi Gil Tô bem E você Tô ótimo Como você tá Gil Você já viu o mouse Gil Nosso mouse De sorteio Tá aqui o mousezinho De sorteio Ali embaixo Tá bem melhor Que ótimo A cadeira do Dom chegou Ah Ítalo Obrigado Ítalo Você agora pode escolher Entre um dos enfeites Um presentinho Rosa Quer dizer Um presentinho branco Uma bolinha rosa Ou uma bolinha branca Com glitter Ainda não Ainda não Acho que chega Essa semana Ó E esse daqui Esse daqui É o nosso Ele é parecido Com o meu Ó O meu Ah Eu tô mudo Sem querer Nossa Eu mutei meu mix Sem querer Por que que eu mutei meu mix Sem querer Eu fui mandar alguma coisa Então Esse daqui É quase igual O meu Né Ele não tem Esses dois botões Aqui Ítalo Você pode escolher Entre uma bolinha rosa Uma bolinha Branca Com glitter E um presente branco Pra ir pra Herbert E ele é assim Ó Ele é branquinho Ele é branco Ele é bem bonito Ó Ó Ele é branquinho E ele fica E ele aqui ó Aqui Esse tigrinho Aqui ao redor dele Assim Ele tem LED Então tipo Ele fica RGB Eu quero Quem será que vai ganhar ele Quem será Se pudesse Nossa Se eu tivesse como Sorteava mais Vai surgir Aqui numa beleza Mas o pior que ele Se você passa um paninho Limpa Tipo Gordura da mão Essas coisas O meu eu tenho que limpar Meu mouse Mas Ítalo Você pode escolher Entre Um presentinho branco Uma bolinha rosa E uma bolinha Branquinha com glitter Pra você ir pra árvore E daí eu vou colocar Teu nome na bolinha Você vai pra árvore Manhã tem um treco Com coisas brancas Só passa tinta guache Pra ficar branco Pode sair Vou querer Vou querer bolinha rosa Tá bom Nossa Eu vou ter que vender Um monte de coisa ali Já vou colocar você na árvore Então Esse daqui Eu vou tirar daqui Esse daqui Vai ficar aqui No bom Aqui Até hoje Já se arrepende Coisa Mas O pior É que meus pais Compraram uma geladeira rosa Agora aqui pra casa Minha geladeira agora Rosa Geladeira branca Eu fiquei com a bolinha rosa Na cabeça Compraram uma geladeira Branca Tem até ursinho É uma pantera É uma pantera É da motospeed É da mesma marca do meu Ó Ele tem esse mousepad também Deixa eu mostrar pra vocês Ó Meu mousepad é da motospeed Também ó Ele é cheio de tigrinho Eu quero trocar o teclado Com o teclado da motospeed Mousespeed Motospeed gente Minha irmã que colocou O pis da casa branca Chique Isso daqui é branco Isso daqui Isso daqui dá um trabalho de limpar Eu não sabia como tirar gordura Tá 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 Ai minha mãe tirou minhas fitas daqui E botou em outro lugar Pera aí E minha mãe limpou Com detergente Pera aí Só deixa eu pegar um Durex Minha mãe tirou Minhas coisas Daquela gaveta ali E botou no local Organizadinho Ela se meteu Aqui no meu quarto inteiro Pera aí Eita 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 Ué Vai escreveu no caneta A minha caneta que escreveu taktia A minha caneta que escreveu A minha caneta que escreveu Não é A minha caneta que escreveu Pronto Partiu passar o verão? Boa Vai ter que matar o antilion Lembra que tu vai ter que matar O antilion Ou vai ter que ficar dando Eu não? Vai alimentar o bichinho É mais fácil matar, viu? Porque Ele é meio chatinho É só pôr o óculos e tal Mulher gigante Ele é fácil de matar É só ficar atento no chão Quando vai subir os espinhos É só ir girando ao redor dele Só que você tem que tomar cuidado Pra não girar tão rápido Pra você não encher tudo de espinhos Pra você não ficar trancado Vou tentar só se for Deixa ele em paz Se for Deixa ele em paz Ok Acho que você consegue matar o pinguim Vou lavar o banheiro Vou lavar o banheiro Você nunca escutou essa versão, pinguim? Que profanidade é cega Você nunca escutou essa versão? O pessoal zoando E parece que a Pabllo canta Zap, zum, zum, zum Vou cometer, eu vou É no cometa, eu vou Mas parece que eu vou cometer, eu vou Meu anjo Zap, zum, zum, zum Vou cometer, eu vou Zap, zum, zum, zum Vou cometer, eu vou Zap, zum, zum, zum Vou cometer, eu vou Agora que você falou Vai ficar vindo isso na cabeça O problema é seu Menina agressiva Eu tô brincando Tratando mal o mod Tratando mal o mod Você vê ele dando tiro no meu ouvido? Você vê ele dando tiro no meu ouvido? Fazendo as coisas? Ele que me trata mal, ele que judia de mim Cês que não vê Pinguim só tem carinha de anjo Tá bom? Mas você disponibilizou o resgate Oi, talô Parou, viu? Parou de defender o pinguim aí Eu sou advogado Entendi Caralho, viu? Me odeia, né? Desgraça Desgrama Boçanga Te amo, amigo Tava se fazendo de coitado até agora Você vai ver Tava se fazendo de coitado até agora Tava se fazendo de coitado até agora Tava se fazendo de coitado até agora Tava se fazendo ... Tava se fazendo de coitado até agora Lá viu Rio de Janeiro, só tinha que isso O pior que o Chitone falava isso aí Falem se o Chitone tá sumido, né? Cadê o Chitone? Cadê? Cadê o Chitone? Muito bom ver o pessoal botando ídolo e tal Fibra Essa suculenta serve pra algo? Pra fazer um vaso decorativo Você usa ela pra fazer uns vasinhos de suculenta Decoração, só Até onde eu sei só, né? Só decoração E elas renascem toda vez que chove no verão Por que você é um biscoito? É por causa de uma armadura É uma armadura isso daqui, mas eu botei a armadura visual É por causa de uma armadura que eu sei lá É por causa de uma armadura que eu sei lá Aí eu uso como visual Achei que era porque você era um docinho Ai meu Deus Eu sou Nem som docinho Depende Nossa, eu ia falar uma besteira agora Eu tô que nem a Jusley Eu vou mudar Eu vou mudar Eu vou mudar Se a Ju tiver aí de coisa Ela vai falar daqui a pouco O quê? Tá falando de mim aí Espera que a Ju vai abrir a live hoje Eu quero que eu também consegui fazer um gank maneiro Para a Ju Nas férias A Ju merece Maravilhosa Tá aberta já? Opa, peraí então Aqui não apareceu a notificação da Ju Isso daqui lembra muito A fruta do senhor Key Do Stardew Valley Nossa, vontade de jogar Stardew Valley Tá bom Vai lá Tem que se alimentar Eu vou ver aqui o negócio E aí E aí Bom E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto